Pessoal, vamos falar sobre o julgamento do Alex Jones em que ele foi condenado a pagar 50 milhões de dólares em indenizações para uma família lá da escola Sandy Hook, da tragédia da Sandy Hook. Vamos entender o que aconteceu nesse caso. Essa notícia foi sugerida por William L.F., Deadlock e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, primeiro, quem é Alex Jones? Se você já está há mais tempo na internet, você sabe quem é, mas como pode ter gente que não conhece ele, Alex Jones é um radialista americano, ele é dono de uma voz muito característica, ele fala muito bem, ele tem um programa de muito sucesso, um site dele chamado Infowars, em que ele mostra várias notícias, dá notícias aqui no site dele. E lógico, com esse site ele ganha muito dinheiro, porque ele faz propaganda de produtos, ele tem uma audiência enorme nos Estados Unidos. Durante muito tempo ele fez muito sucesso no YouTube também. O YouTube acabou banindo ele em determinado momento, a coisa de quatro anos atrás, três anos atrás, foi 2019 a 2018, alguma coisa assim. Justamente por esse caso da Sandy Hook, que a gente vai explicar qual é o caso mais adiante. Ele acabou sendo banido do YouTube, mas ele continua em outras plataformas de vídeo, aqui no Rumble, no BitChute, mas principalmente no site dele, no site que é o Infowars. Enfim, ele é um cara de muito sucesso, fala muito bem, mas olha só, eu até gosto de assistir o Alex Jones, frequentemente estou assistindo os programas dele, mas você tem que assistir o Alex Jones com a ponta de ceticismo. Ele fala muita coisa, eu acho divertidíssimo, ele contando sobre os aliens que já dominam o planeta, que não sei o que é lá, e os reptilianos e a coisa toda. Gente, eu sinceramente, eu encaro isso como uma espécie de ficção-realidade, sabe? Aquela ideia que você constrói uma ficção em cima da realidade, é divertido de você acompanhar isso. Mas assim, acreditar 100%, eu sinceramente não levo a sério não, né? E o Alex Jones volta e meia, ele derrapa nesse limite da coisa e acaba falando coisas que realmente são erradas, né? Veja, do ponto de vista da ética libertária, liberdade de expressão é absoluta, você pode falar o que você quiser, então evidentemente que esse meu julgamento de que o Alex Jones fala algumas coisas exageradas, é um julgamento pessoal, meu, moral. Não é do ponto de vista da ética libertária, do ponto de vista da ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta, você estando na sua propriedade privada, no seu site, falando o que você quiser, é seu direito, não tem problema nenhum isso daí, né? Mas enfim, ele de fato exagera. Quer ver um caso? Olha só, aqui no site do BitChute tem um dos vídeos mais famosos dele, é justamente sobre ele avisando que o plano do Kill deu certo, que o Trump vai ser empossado em janeiro, em 20 de janeiro de 2020, que o Biden vai sair, coisa e tal, e a gente sabe, eu falei desde o início com esse negócio de Kill Anon, isso não tem nada a ver isso daí, é uma lorota grande esse tipo de coisa. Então, essa é a minha recomendação para quem assiste o Alex Jones, é divertidíssimo de assistir, mas bote o seu pé no chão, tome cuidado com o que ele fala ali, né? Enfim, o que aconteceu em 2012, 14 de dezembro de 2012, um rapaz, de novo um rapaz problemático, matou a própria mãe, depois foi numa escola elementar, uma escola primária lá em Connecticut, na cidade de Newton, a escola chamava-se Sandy Hook, e ele foi lá e matou várias crianças, vários funcionários do colégio, foi a maior tragédia, a maior tiroteio desse tipo em escolas primárias lá nos Estados Unidos até hoje, um evento muito triste, infelizmente não é o único, a gente volta e meia, houve esses casos de americanos que pegam uma arma, vão na escola e saem matando todo mundo, é uma tristeza muito grande isso, e lógico, foi um evento muito crítico, né? E veja, é o que eu falo sempre, eu acho que a esquerda, os democratas lá, a esquerda brasileira, eles fazem uso político disso sim, o problema desses casos não é a arma, o problema desses casos é a pessoa doente, problemática que está criando essa situação toda, é a falta de defesa das escolas contra esse tipo de coisa, a arma em si é só um instrumento, então, acho sim errado, o pessoal faz uso político disso, até porque, é o que eu falo, um dos motivos por haver tantos tiroteios desse tipo nos Estados Unidos, é exatamente que a imprensa de lá dá muito foco para isso, fala muito, então o pessoal acaba se sentindo estimulado a fazer isso, eles deviam adotar a mesma política que adotam com suicídio, e esse tipo de coisa, quando há um suicídio, a imprensa nunca noticia suicídio, porque eles sabem que se você noticiar suicídio, vai incentivar outras pessoas a se suicidarem, então nunca se anuncia isso, eu acho, minha opinião pessoal, que não deveria se fazer também esse tipo de anúncio nesses casos, porque esse tipo de anúncio acaba estimulando outras pessoas a fazer a mesma coisa, então assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que há um uso político aí, só que o Alex Jones foi além disso, ele disse que esse caso de Sandy Hook teria sido armado pelo governo, que todos os pais e crianças eram atores, que tudo foi encenado, e que o objetivo era só passar leis contra armas, então, é aquilo que eu falo, existe uso político disso? Existe uso político disso, não tenha dúvida, agora, a ponto do governo armar as coisas, fazer de propósito, não acredito, o governo não é inteligente o suficiente para fazer esse tipo de coisa, qualquer coisa que tenha de estranho, como a gente viu recentemente numa escola também, que os policiais levaram horas para entrar na escola, a minha justificativa é muito mais burrice e incompetência do Estado do que qualquer outra coisa, o Estado não tem essa capacidade de armar essas coisas assim. Enfim, mas é lógico, isso parece que gerou um monte de problemas, por quê? Porque o Alex Jones disse que os pais de alunos eram todos atores contratados pelo governo, pessoas ligadas ao governo, e aí o que aconteceu? Ele mostrou as imagens de alguns desses pais de alunos e, lógico, os fãs do Alex Jones começaram a correr atrás dessas pessoas e querendo ligar elas com o governo e coisa e tal, incomodar essas pessoas e, bom, essas pessoas entraram na justiça, evidentemente. Isso foi em 2012, então o processo começou a correr lá por 2014, 2016, quando foi 2018, o YouTube tirou os vídeos do Alex Jones, tirou o canal dele no YouTube e o processo continuou ocorrendo e coisa e tal e, finalmente, a gente teve hoje a primeira decisão, a primeira decisão para uma criança. Foram um total de 20 crianças mortas nessa tragédia lá de Sandy Hooker. A gente não sabe quantas delas entraram na justiça, mas a gente sabe que várias delas entraram, a família de várias delas entraram na justiça contra o Alex Jones. Então esse é só o primeiro julgamento desse caso e o júri condenou o Alex Jones em 49 milhões de dólares, ou seja, praticamente 50 milhões de dólares, sendo que foi 4 milhões em danos compensatórios e 45 milhões em danos punitivos. Qual a diferença disso? Aqui no Brasil, geralmente, aqui no Brasil tem essa ideia também do dano da indenização ser em parte compensatória e em parte punitiva. Só que aqui no Brasil raramente isso é desmembrado dessa forma. O juiz já dá a indenização considerando compensatório e punitivo junto. O compensatório seria você ser recompensado pelo que você gastou em face daquilo que a pessoa fez. Então se a pessoa invadiu a sua casa e, sei lá, quebrou a porta, quebrou a luminária, alguma coisa assim, o compensatório seria você consertar essas coisas, o valor da porta, o valor da luminária, etc, para arrumar a sua casa direitinho. E o punitivo é porque o cara entrou na sua casa, então ele tem que ser punido por isso, então tem um valor maior para desincentivar ele a fazer isso com outras pessoas ou com você de novo. Então essa é a ideia de danos compensatórios e punitivos. E no caso foi 4 milhões em danos compensatórios, por quê? Porque os pais desse aluno alegaram que eles tiveram que contratar psicólogo, tiveram que contratar segurança, porque um monte de gente foi atrás dele, tiveram que mudar de casa, tiveram que fazer um monte de coisa por conta da perseguição que eles sofreram devido à mentira do Alex Jones. Então 4 milhões foi só por conta disso. E 45 milhões são os danos punitivos, ou seja, punição mesmo para o Alex Jones pelo que ele fez. Enfim, do meu ponto de vista, de fato, Alex Jones exagerou nesse ponto. É o que eu digo, eu estou acostumado a assistir Alex Jones, eu não levo a sério o que ele fala, então eu não vejo problema nisso. Acho mesmo que o pessoal podia ter levado dessa mesma forma. Infelizmente, o fato é que tem gente que acredita no Alex Jones, que vê aquilo ali e realmente leva a sério tudo o que ele fala. Veja, do ponto de vista da ética libertária, evidentemente, que o direito dele falar qualquer coisa que ele queira é direito dele, ele pode falar, pode continuar falando. Então, assim, eu acho errado, mas eu acho que numa sociedade libertária isso não seria problema, não teria esse problema, porque a liberdade de expressão é absoluta. Ah, mas os pais tiveram que contratar segurança e coisa e tal, um monte de coisa. Veja, hoje em dia você tem essa visão de que as pessoas se falarem alguma coisa, outros vão acreditar. A verdade é que no final das contas, numa sociedade que está todo mundo acostumado com liberdade de expressão, isso é muito mais bem aceito. As pessoas sabem que tem que colocar um filtro no que esse pessoal fala. Tem que ouvir as coisas sempre com o pé atrás, não pode acreditar em ninguém 100%. Então, eu não entendo isso como externalidade negativa, não acho que isso seja válido dentro da ética libertária. Há quem diga também que mesmo no justpositivismo americano, isso também foi uma punição exagerada. O pessoal colocou uma punição muito acima do que normalmente é nesses casos. Não é a primeira vez que alguém é condenado lá nos Estados Unidos por isso, mas essa punição foi muito acima do que normalmente acontece. Justamente por quê? Porque o caso virou uma coisa, um embate entre esquerda e direita, e o pessoal acabou jogando isso tudo no colo do Alex Jones. Bom, o Alex Jones, a empresa dele faliu, quebrou, entrou em falência porque justamente não tem condições de pagar esse tipo de coisa. E no final das contas, lembra, como eu falei, esse é o primeiro caso, são 20 vítimas, muitas delas entraram na justiça também, ainda virão outras indenizações desse tipo contra ele. Então, o Infowars entrou em concordata, em falência, vamos ver como é que vai ser o futuro desse tipo de coisa, se ele vai conseguir, ele tem direito ainda a recorrer, como eu falei, me parece exagerado o valor que colocaram contra ele, eu não tenho dúvida nenhuma que o que ele fez foi errado, mas, assim, um exagero, não tenha dúvida. Ele próprio, no tribunal, reconheceu, falou, não, eu errei, eu fui seguir uma teoria da conspiração que eu achei que era certa, mas quando chegou lá eu percebi que estava errado e não sei o que lá, e esse é um caso também que é emblemático, porque você pode ter certeza que ele vai ser usado como base para outras situações desse tipo, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque, como eu disse, na ética libertária, no mundo libertário, isso não teria nenhum problema, mas, infelizmente, ainda temos muitas estruturas estatais e cada vez mais que o tempo passa, essas estruturas estatais vão se virar a favor do Estado e contra as pessoas que gostam de se expressar livremente. Então, pode esperar que esse tipo de situação pode piorar daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.